Até que é porque você curte esse tipo de conteúdo. E você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, botão aí abaixo inscrito e inscreva-se. Ajude o nosso canal a crescer. Algo que eu achei muito nojento, né? Aí é uma lacração. É um todos, todas e todes. O que é o todos? Ele inclui todos, tá, gente? Feminino, masculino. Eu não sei se essa geração que tá vindo agora sabe disso. Porque agora é todos, todos, todas e todes. Mas antes, há alguns anos atrás até, todos eram todos mesmo, tá? Feminino, masculino, de gênero, de tudo. Não tinha esse negócio de todos, todes e todes, né? Todes e todas. Todas você fala onde vai lá. Eu acho que só tem mulher, né? Aí você fala todas. Mas se tem mulher e homem, é todos. Todos. Não tem esse negócio de todas e todes. Sacanagem. Tá uma palhaçada esse Brasil nosso. E os caras tão lá nos cargos maiorais do país, né? Esses caras que inventam isso tão lá em cargos maiorais aí. Presidindo e governando o nosso país com essas batifarias aí de todes e todas e todos. Gente, você chega lá. Bom dia a todos. Pronto. Acabou. Boa tarde a todos. É todos e tá concluído. Ah, palhaçada. Boa tarde. E hoje...